Com a palavra, a vereadora Capitão Cláudia. Boa tarde a todos. Eu vou começar a minha fala falando novamente sobre dois pedidos que eu já fiz nesta casa. E eu vou ratificar o pedido. O primeiro pedido, eu vou pedir para o Júnior, da técnica, colocar um vídeo que eu recebi. Porque, por vezes, a gente vem e fala sobre esses envios de mensagens. E talvez alguns possam não acreditar que nós recebamos constantemente esses vídeos. O primeiro vídeo que o Júnior vai colocar ali, que eu espero que a gente consiga ouvir o que a dona Maria está dizendo nesse vídeo. E eu, antes até de expor o vídeo que eu recebi, eu fiz um contato com ela, pedindo autorização para que a gente pudesse acompanhar a mensagem que ela me mandou, é a respeito de uma simples troca de lâmpada no ponto de ônibus da rua Ana Luísa. Então, eu vou pedir para o Júnior colocar o vídeo e depois eu comento. O ponto continua às escuras, Capitão Cláudia. Seu pedido foi feito, mas nada foi atendido. Novamente estou aqui e auxiliando apenas com o cláudio dos carros, cláudio e ponto. Situação de perigo. E se for o ônibus de mais tarde. Complicado, né? Obrigada, tá, Capitão? Bom, esse é o vídeo da dona Maria. E na mensagem, a gente não conseguiu, ela não falou isso no vídeo, mas na mensagem ela fala, por sorte, eu estou com mais quatro senhoras para poder diminuir um pouquinho a minha sensação de insegurança. E esse pedido, ele foi realizado no dia 26 de junho. Faz 38 dias que nós enviamos esse pedido da troca dessa lâmpada. E aí eu recebi como resposta que a prefeitura trocaria a lâmpada desse ponto de ônibus. Expliquei a problemática da questão de segurança. E aí, quando a gente fala de segurança, e aí nós podemos falar com propriedade, porque nós estivemos aí à frente, durante quase 30 anos, à frente da segurança pública. E aí a gente pode falar como que a falta de iluminação ela afeta diretamente a sensação de segurança das pessoas. E não é só a sensação, ela efetivamente promove uma insegurança nas pessoas. Um ponto de ônibus ali, naquele local iluminado, além de proporcionar uma sensação de segurança, não só para a dona Maria, mas para todos os usuários desse ponto de ônibus, ele facilitaria a visão, a percepção, por ventura de uma viatura que estivesse passando na rua, conseguiria ver qualquer movimentação naquele ponto de ônibus. E aí eu recebi como resposta, no caso, foi antes da festa do leite. Eu recebi como resposta que era só uma simples troca de lâmpada, iria ser providenciado, porém, todos os esforços estavam voltados para a realização da festa do leite. E aí, quando a gente entra nesse assunto da festa do leite, já de antemão, eu esclareço que não sou contra o retorno dos eventos. Eu acho maravilhoso que a cidade comece novamente a receber os eventos, que a economia seja aquecida. A gente sabe que muitos ganham quando de um evento na nossa cidade. Mas, o que nos causa indignação é que, quando a gente fala de um assunto ligado diretamente à segurança, não se tenha uma única equipe que possa dirigir até o ponto de ônibus e fazer a troca de uma simples lâmpada, porque todos estavam empenhados na festa do leite. E aí a pergunta que fica, a festa do leite terminou agora, dia 17 de julho, hoje é 2 de agosto. Até ontem, pelo menos, que eu passei no ponto de ônibus, ainda estava em plena escuridão. Então, eu mais uma vez venho fazer o apelo aqui ao prefeito, a quem esteja nos assistindo da Secretaria de Obras, que, por gentileza, troque essa lâmpada, essa lâmpada que, inclusive, ela tem uma proteção lá, uma grade. Essa lâmpada, ela vai trazer essa sensação de segurança para os usuários desse ponto de ônibus. E aí, mais uma vez, eu vou falar a respeito dos eucaliptos. O vereador Risse até tinha comentado que seria importante essas madeiras. Esses eucaliptos estão lá no assentamento Nossa Terra. Eu recebo constantemente mensagem da dona Neuza, que mora do lado dessa plantação de eucalipto, e ela está em risco. O secretário, até agradeço, o secretário Lucas, do Meio Ambiente, ele sempre me retorna. Eu entendo que, talvez, eu imagino que o empecilho, o obstáculo não esteja na Secretaria do Meio Ambiente, porque, de pronto, ele sempre me responde e fala que está predisposto a retirar esses eucaliptos. Mas existem alguns empecilhos que estão impedindo a retirada desses eucaliptos. E, mais uma vez, ele está ligado diretamente à segurança. Os eucaliptos já foram verificados pela equipe da Secretaria do Meio Ambiente que eles estão comprometidos com o risco iminente de queda. Então, a gente vem, mais uma vez, falar se um desses eucaliptos que já caiu, nós temos registro fotográfico, ele venha a cair na propriedade da família da dona Neuza, aí vai ser tarde a gente vir aqui, infelizmente, lamentar uma tragédia. Então, a gente vem fazer, novamente, o apelo para que se mobilize uma equipe para retirar esses eucaliptos que estão comprometidos na propriedade da dona Neuza, no assentamento Nossa Terra. E, falando em Festa do Leite, até pesquisando os outros eventos de Festa do Leite, a gente percebeu que todo evento, após o término das festividades, é protocolado uma prestação de contas. E quem vai ser contra uma prestação de contas? É transparência, é obrigação da administração informar para a população o que foi gasto, o que o município recebeu de arrecadação, no que vai ser utilizado. Então, assim como aconteceu em todos os outros eventos do nosso município de Batatais, nós estamos encaminhando um requerimento, pedindo a prestação de contas, pedindo, inclusive, as cópias dos contratos, dos shows que ocorreram, e qual vai ser a destinação desse valor arrecadado na Festa do Leite. E isso tudo, obviamente, cumprindo um papel nosso, do vereador, que é fiscalizar, que é exigir transparência, para que a população tenha conhecimento do que foi gasto nessa festa. Falamos muito sobre a festa na última sessão, foi bastante elogiada, nós mesmos encaminhamos duas congratulações às equipes que lideraram o planejamento com relação à segurança, mas eu entendo que a prestação de contas é extremamente necessária ao termo de um evento de grande porte. É isso, que Deus abençoe a nossa sessão. Muito obrigada.